Oi, Amora Ecos, tudo bom com vocês? Pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Vídeo de acabados do mês, que vocês adoram Eu trago com todo carinho do mundo Pra vocês todo mês Começando sempre pelas fraldas A primeira fraldinha que eu comecei ao mês usando Que na verdade eu estou usando desde o mês passado, né? E aí terminei o pacote, é a My Baby Não preciso nem dizer, gente Essa fralda aqui, vocês sabem que eu amo, né? Tem resenha dela aqui no canal Aliás, resenha não, a batalha dela contra outra fraldinha Onde eu mostro bastante ela E, gente, é uma das minhas fraldas favoritas Tá no meu top 5, pra quem já assistiu o vídeo Eu gosto muito, muito, muito dela Então terminei de usar esse pacote aqui Depois disso, eu passei pra fraldinha Millie Love Care Vocês me pediam muito pra poder testar, né, gente? Eu consegui comprar o pacote E teve resenha completinha aqui no canal também Vou deixar tudo no card pra vocês assistirem Depois de assistir esse vídeo Eu usei ela direto pra poder fazer bastante teste Então usei de dia, de noite, pra sair Pra tudo E foi uma fraldinha que eu gostei bastante, gente Me surpreendeu É uma pena que aqui na minha cidade Eu não encontro dela Mas se vendesse na minha cidade Num preço em conta, com certeza Compensaria pra poder usar Eu gostei bastante dessa fraldinha Não vou falar muito dela aqui Porque, né, teve resenha bem completa Mas eu usei todo esse pacote Outra fralda que eu também usei esse mês Mas era só um restinho, gente De uma sobra que tinha de muito tempo atrás Foi a Pompom Shortinho Faz meses que eu fiz a resenha dela Mas ela tem o formato comprido Então naquela época acontecia De ela ficar meio penduradinha E eu achava que era por causa do tamanho E realmente Agora ela tá ajustando bem melhor No corpo da Manu Esse é o tamanho XG Que vai de 12 a 17 quilos Vocês podem ver que é uma forma realmente maior Ela é compridinha mesmo Agora sim que ela tá encaixando bem na Manu E eu gosto de usar fralda roupinha pra sair Porque também é uma fraldinha que fica bem ajustada A maioria das fraldas roupinhas Não quebram gel, né? E elas se mantêm melhor no corpo Fraldas shortinho aqui em casa no geral dá bem certo Não costumo ter problema com elas não Eu usei essas últimas 8 unidades que tinha nesse pacote E aí eu abri um pacote de fralda Que eu estava pra usar há muito tempo, gente Faz muito tempo que eu comprei essa fralda E ainda não tinha conseguido usar Eu comprei ela, eu não conhecia a forma É a Personalidade Baby Comprei na Drogaria Venâncio Pessoalmente na loja Porque eu já tinha usado o lencinho dessa marca Que eu, por sinal, gosto muito do lenço Então eu tive curiosidade de testar a fralda Daí eu comprei um pacote IG Ela diz que vai de 11 a 15 quilos Mas ela tem um formato super compridão Vou mostrar pra vocês rapidinho como é que ela é Ó, eu tenho uma dela aqui, gente Ela é uma fralda que tem um formato bem peculiar Ela é bem estreitinha, olha Não sei se vocês conseguem ver Vou comparar com outra aqui Que vocês devem conhecer mais ou menos o tamanho Vou comparar com a My Baby do Carrefour Que tem um formato grande Ó, ela é mais estreita do que a My Baby Ela é toda reta E ela é bem mais comprida, gente Olha o comprimento dela O quanto que é grande em relação à My Baby, por exemplo Então demorou muito pra eu conseguir usar ela Eu achei que por ela ter esse comprimento grandal Ela ia ficar pendurando Ia ficar uma coisa horrível Mas por incrível que pareça Essa fraldinha me surpreendeu muito, muito, muito mesmo, gente Ela é uma fraldinha, olha Depois eu vou fazer uma resenha bem completinha pra vocês Mas eu gostei Achei o toque dela macio como um todo Achei uma fralda numa espessura perfeita Nem muito fina, nem muito grossa Ela não tem muitos frufruis, sabe? Eu acho que tem uma linha da personalidade Que é uma premium Que é da embalagem cinza Mas é que eu não achei pra vender Ela é como se fosse a versão mais basiquinha da marca Mas ela funcionou muito bem aqui em casa Absorveu bem O ajuste ficou bom Ficou a fraldinha confortável E eu gostei bastante, gente Me surpreendeu Fiz teste noturno com ela também Ela aguentou bem também de noite Uma fraldinha bem ok Melhor do que muita fralda de marca cara E famosa Gostei bastante dela Aí eu usei todo o pacote com 14 unidades Outra fraldinha que eu comprei pra usar no dia a dia Pra testar foi a fraldinha do Toy Jerry Tava muito ansiosa pra poder testar essa fraldinha, gente Porque eu amo o Toy Jerry Marca muito a minha infância Consegui achar pra vender aqui Comprei o pacotinho com 12 unidades No tamanho XG Ela diz que vai de 12 a 15 quilos, tá? Aí tem várias informações aqui que eu não vou falar Porque eu vou fazer uma resenha bem completa, gente Eu tô meio enrolada nas resenhas no canal Porque tá tendo muito lançamento de fralda E tem outros produtos que eu faço resenha E tem as batalhas de fralda Tem os vídeos de acabado Tem tanta coisa Que eu não quero que fique um canal só disso Então eu tento dosar com vlogs Outros conteúdos também E aí eu tô meio enrolada no cronograma de resenhas Mas vai sair resenha dessa fraldinha aqui Pode ter certeza Eu usei todo esse pacote com 12 unidades E mais marca de fraldinha, gente Esse mês foi variado, né? Eu usei muitas fraldinhas diferentes Tô tentando testar o máximo E a que eu testei dessa vez Foi a pompom colo de mãe Outra fralda que também tava aqui guardada, ó Há muito tempo no guarda-roupa Porque ela tem um formato bem grande Mas eu testei Confesso que quando eu peguei essa fralda na mão Eu fiquei muito decepcionada Achei ela muito grosseira Muito grossa Muito grandona O fecho dela, o velcro dela meio grosseiro E confesso que de primeira impressão Eu torci a cara pra ela Mas depois quando eu usei, gente Por incrível que parecia a fralda já me surpreendeu Ela não fica pesada Ela não quebra gel Ela se mantém muito bem O ajuste no bebê fica bem legal O bebê fica muito, muito sequinho Então, por fim, eu curti A forma dela é grande E já aviso logo, gente Ela é a irmã gêmea da fraldinha Qualitar Que vende no Extra Da marca própria que vende no Extra E no Pão de Açúcar, se eu não me engano Esses dois mercados que vendem A fraldinha da Qualitar que eu já fiz Batalha aqui com ela E é a irmã gêmea Então eu gosto da Qualitar Gostei dessa daqui também E fica a dica aí Se vocês quiserem testar Eu encontrei pra vender Na lojas americanas Usei todo esse pacote aqui Com 16 unidades No tamanho XG E a última fraldinha, gente Até que enfim A Pompom Protect, né? Derma Protect agora, né? Que é nova Fiz resenha aqui no canal também Esse aqui já é o lançamento, né? Em parceria com a Fisher Price Aí eu comprei o pacote XG Com 38 unidades E usamos praticamente tudo Tem mais umas 3 unidades ali Que a Manu tá terminando de usar Então considero que eu usei tudo Mostrei tudo no vídeo de resenha pra vocês De abrir junto com vocês Eu particularmente gostei da fralda Assim, normal Pra mim ela é uma Pompom Como a antiga Não senti diferença nenhuma Em relação a que eu tinha usado antes Não entra na lista das minhas fraldas favoritas Mas é uma fralda que tá pra usar durante o dia A única coisa que eu tô achando agora Nos primeiros dias eu não tava achando Mas agora usando mais Eu tô sentindo que a Manu Tá ficando mais úmida com ela Quem já testou essa fralda Me comenta aqui embaixo Se vocês também tiveram essa sensação, gente Do bebê ter ficado mais úmido dessa vez, tá? Comenta aqui pra mim que eu quero saber Mas eu usei todo esse pacote Praticamente com 38 E essas foram as fraldas do mês, gente A quantidade é aproximadamente 130 fraldas A quantidade de sempre Agora vamos seguir pros lenços Passando aqui pra parte de lença Eu comecei o mês usando o Dry Baby, né? Que eu já falei pra vocês no vídeo passado Só finalizei algumas unidades aqui Não gostei muito desse lenço Achei ele muito ensaboado E quando eu passava ele A pomada não pegava Então não voltaria a comprar Por esse motivo A limpeza dele até que eu achei boa, tá? Ele é molhadinho também E o preço é bem incômodo Mas atrapalhou muito de pegar a pomada Eu tinha que gastar o dobro de pomada Então não voltaria a comprar Depois eu usei esse lencinho aqui da Hugs Vocês já estão cansadas de me ver usando ele Porque eu comprei o pacote com 4, né? Usei todo esse pacote aqui E já abri mais um pacote Que tá pela metade E em casa eu usei esse mês também O lencinho da Pampers Esse daqui é de aroma de lavanda O cheirinho, gente É bem gostosinho O cheirinho... Ai, gente É um cheirinho muito gostoso Mas vocês sabem que eu não sou muito fã Dos lenços da Pampers Porque eu acho eles muito pequenininhos Eu tenho que usar muito lenço Quando eu uso ele ele não rende nada Porque eu tenho que usar muita quantidade Pra conseguir fazer a limpeza Apesar de serem macios e cheirosos Mas aqui não funciona muito bem Eu tenho que usar muito, muito, muito lenço Quando eu uso ele Mas eu usei todo esse pacote com 48 De lenço foi isso Passando agora pras pomadas Pra parte de pomada Esse mês eu tô usando ainda aquela talpistina Gente, pensa num troço assim pra render Vale a pena Pelo rendimento Tá durando bastante Mas eu não tive uma assadurazinha esse mês E aí eu tive que usar um pouquinho de nistatina também Ainda tá usando Teve uma assadurazinha chata Por algum motivo que eu não sei qual foi, né? Mas a nistatina vem e já soluciona tudo E, gente, na bolsa eu tô usando essa daqui Essa amostrinha grátis da Granado Que veio na Petite Box Vieram várias, né? E, gente, pensa numa pomada boa Gostei muito, muito, muito dela Eu já tinha visto pra vender antes Mas eu achava meio caro Agora eu entendo que, na verdade, ela não é cara Ela tem um ótimo custo-benefício Por quê, gente? Ela é uma pomada Eu gostei muito dela Você não precisa de muita quantidade, ó Vou aplicar um pouco na minha mão Tô gostando da minha pomada Que eu amei, hein, gente? Ela é uma pomada fácil de espalhar, ó Você consegue espalhar bem Porém, ela não é grudenta Eu tô espalhando aqui E vocês vão ver Ó meu dedo como é que fica Então ela pega bem onde ela encosta na pele Ela já vai pegando E você consegue, com um tiquinho, gente Espalhar pra uma área bem grande Porém, o que eu mais gostei de tudo É que ela tem um toque que não é colento, gente Ela fica quase seca É maravilhosa, gente Eu amei essa pomada Vale bastante a pena testar E de pomada foi somente essas E agora passando pra parte de shampoo Esse mês ela ainda usou, ó O shampoo de camomila da Hubs Agora, assim, tá quase acabando Tem um dedinho aqui Então esse mês acaba, gente E eu não voltaria a comprar esse shampoo Apesar de eu amar essa linha Chá de camomila da Hubs Principalmente o sabonete Eu acho que ela, sim, acalma um pouquinho o bebê Eu sinto que faz diferença Porém, gente Eu senti que deixou as pontas do cabelo da Manu Um pouquinho ressecadas Não gostei muito disso Vamos ir testando outras marcas E aí eu vou ter certeza Se o problema é realmente esse daqui De condicionador esse mês Eu tô usando esse daqui da Tralala, ó Que veio na Petite Box Gente, esse daqui vai render um século aqui Que a Manu quer 250ml E quando você aplica na mão e espalha Ele rende 20 vezes mais Então, no cabelo da Manu Que é um tiquinho Uma gotinha o suficiente Pro cabelo todo Uma moreca Eu tinha dito que era pra bebês Acima de 3 anos Porém, eu li tudo aqui, gente Toda a parte de trás Toda a parte da frente E não diz que é pra bebês maiores De 3 anos Então, não sei Tô usando por enquanto Mas também não tô gostando tanto do resultado Ele deixa o cabelo da Manu bem brilhoso Porém, também com as pontas ressecadas Eu não tô curtindo tanto assim Esse daqui O da Natura funcionava bem melhor Que por sinal Eu comecei um mês usando ele Mas ele acabou Ai, gente Rendeu tanto Era tão bom esse condicionador Então, por enquanto Eu tô testando esse daqui E de repente eu vou comprar outro E vou intercalar com esse Pra eu poder comparar os resultados E etc Porque esse daqui vai demorar muito Pra acabar Mas muito mesmo E a parte de sabonete Eu ainda tô usando O sabonete extra suave Da Hugs Que eu coloco nessa embalagem da Natura Mas vocês já sabem Tá agora quase acabando Esse mês eu devo abrir outro sabonete Mas ainda tô usando Gente, eu tô gostando cada vez mais dele O cheirinho dele me encanta Eu gostei bastante dele E eu consigo sempre Num preço muito em conta Então Super aprovado Passando pra parte de sabão Gente, não tem nem novidade Pra contar pra vocês Mas ainda estou usando O Ariel Suave e gentil Como eu lavo roupa na mão Eu uso muito menos água E por consequência Eu tenho que usar bem menos sabão Quem lava na máquina Gasta mais água E gasta mais sabão também Pra dar conta Da quantidade de água Então, gente Isso aqui tá rendendo Um século comigo Ainda tem aqui o suficiente Pra eu lavar mais uns Dois ou três tanques Dependendo de qual tipo de roupa for Quando é roupa branca Eu boto mais Mais uns dois ou três tanques E aí sim vai acabar Mesma coisa eu digo Desse sabão aqui de coco Que ainda tem aqui também Que eu continuo usando E de amaciante Eu comecei o mês Usando o Vida Macia Roxo Que eu falei pra vocês Desde o mês passado Confesso que ele agora Tem me decepcionado um pouco Não tá mais como era antes Então não sei se eu voltaria a comprar Apesar de ser Encontra na minha cidade Mas eu tenho que usar Muita quantidade Três tampinhas Pra quantidade de água Que eu uso O que é bastante Porque a maioria dos amaciantes Eu uso no máximo Uma tampinha Esse aqui eu tenho que usar Três pra deixar Um pouquinho de cheiro Então Acho que eu não voltaria a comprar Agora Um que eu comecei a usar Esse mês gente Que eu amei É esse daqui ó O IP delicado Eu olhei mil vezes Na embalagem Até descobrir se isso Realmente era pra beber Então eu tive que ler tudo E aí eu li aqui ó O amaciante Concentrado IP Delicado É testado E aprovado Dermatologicamente Sua forma é hipoalergênica Indicado para peles sensíveis Então eu tô entendendo Que é pra beber Né gente E tô usando Nas roupinhas da Manu Tá dando certo Tô usando a medida Que manda Que ele é concentrado Então só meia tampinha É o suficiente E gente Pensa num trem Cheiroso demais É muito bom Deixa um cheiro Muito, muito forte O cheiro fica De verdade Não sai fácil A casa inteira Fica cheirosa Quando eu passo ele Adoro Quando eu limpo a casa Então que eu boto Isso daqui Parece que a casa Tá cheirosíssima É muito, muito, muito bom Tem um cheirinho diferente Não tem aquele cheirinho Tão infantil Mas eu tô gostando muito E parece que rende bastante Porque só eu preciso De meia tampinha E eu indico muito Se vocês acharem Pra vender aí ó Testem aí Depois me contem Porque eu gostei muito E a última etapa Gente É a etapa dos leites Esse mês Eu não uso o Ninho Fases Eu não tô mais usando O Ninho Nutri Gold Com ela porque os dois são fórmula E apesar do Nutri Gold Ser um pouquinho mais vitaminado Mas é uma quantidade Que não faz diferença E o Ninho Fases Eu consigo pegar promoções melhores O Ninho Nutri Gold É mais difícil É uma promoção boa Então eu tô usando E a Manu usou também Esse mês o Ninho Hora de Dormir Eu fiz resenha pra vocês Ela usou essa latinha toda também Tá? Fiz resenha pra vocês Falei o que eu achei Expliquei todos os componentes Tudo bonitinho Então vai lá Confira o vídeo de resenha Que tá bem completinho Eu pesquisei a Bess Pra trazer esse vídeo Pra vocês Então confere lá E é isso, gente Foi isso que a Manu usou Esse mês Mês que vem Tem tanta coisa pra eu testar, gente De marco Que vocês não fazem ideia Tem fraldinha Que vocês estavam me pedindo Tem fraldinha lançamento E tem muito produto legal Então eu espero vocês No vídeo do mês que vem E eu espero que vocês tenham gostado Também do vídeo de hoje Meus amores Um super beijo Tchau Um super beijo Tchau Ela sabe que quando é tchau Acabou, né Acabou Filha, você tá tão grande Filha 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 Filha